Quando anunciaram na semana passada que Islamahashev enfrentaria o brasileiro Thiago Moisés no dia 17 de junho, logo parei pra pensar. Ué, como assim o décimo do ranking na categoria até 70kg vai pegar outro desranqueado? Qual o sentido disso? Até porque o melhor amigo de Habib Nurmagomedov segue avançando no ranking rodada após rodada, sem sequer ter enfrentado um top 15 até hoje. Dá pra ir além. O lutador mais conhecido que Mahashev pegou no MMA até hoje atende pelo nome de Gleison Chibau. Então, por mais impressionante que seja e por mais que ouvimos histórias cabulosas vindas da academia, temos que considerar o nível de competição enfrentado. Aí na minha cabeça logo veio aquela teoria conspiratória. Será que o UFC tá protegendo o cara? Estão tentando levá-lo até o cinturão da forma mais suave possível? Afinal, sem Habib, alguém precisa carregar as bandeiras da Rússia, do Cáucaso e dos muçulmanos. Todos mercados muito rentáveis. E foi assim que cheguei na capa do vídeo de hoje. Seria Islam Mahashev o Michael Page do UFC? Michael Page, claro, também conhecido aqui no Brasil como Anderson Silva do Bellator, é o striker inglês, faixa preta de karatê e campeão mundial de kickboxing. E depois de anos e anos e 16 lutas no Bellator, só enfrentou um atleta de elite, Douglas Lima, que o venceu. De resto, só estreante, descranqueado, atleta vindo da categoria de baixo ou colegas strikers. Ninguém que possa causar tantos problemas. Aliás, o escudo protetor que o Scott Coker botou nesse cara acabou virando algo extremamente nocivo, porque sem competição ferrenha o cidadão não desenvolve. Mas aí, pensando melhor, cheguei à seguinte conclusão. Protegendo Mahashev de que exatamente? Porque Drew Dober e Thiago Moisés eram dois dos mais duros desranqueados que o UFC tinha à disposição no momento em que as lutas foram casadas. Tanto que hoje, terça-feira, na última atualização do ranking, eles entraram, né? O Thiago Moisés é o 15º e o Dober, 14º. E o brasileiro tá em chamas. Vem de três vitórias maiúsculas, todas sobrenomes conhecidos. Michael Johnson, Bobby Green e Alexander Hernandes, que também era ranqueado. Se a gente pensar por um outro lado, o slam tá sendo mais prejudicado do que favorecido. É um custo-benefício terrível, né? Alto risco e baixa recompensa pegar caras duros sem muito ônus, só pra manter a posição, a atividade e fazer uma grana. O Thiago, faixa preta de jiu-jitsu de alto nível e habilidoso em pé também, pode muito bem fazer esse caldo azedar no dia 17. Assim como outro faixa preta de jiu-jitsu com mãos boas e rápidas, o Adriano Martins entregou ao slam sua única derrota no MMA até hoje. Slam veio a público e explicou a situação da seguinte forma, abre aspas. O top 10 do peso leve é um bando de gente medrosa. Ninguém aceitou lutar comigo quando recebeu a proposta. Pouco importa, vou seguir em frente e ganhar o cinturão com ou sem esses palhaços. Vejo vocês no dia 17. Daniel Cormier, que hoje é comentarista da ESPN americana e sempre foi muito próximo do Habib, do slam e de todo o clã do Daguestão, fez coro, jogando inclusive o companheiro de transmissões Paul Felder debaixo do ônibus, abre aspas. Ninguém quer lutar com ele, não tem jeito. O slam vai ter que lutar com quem aceita. Eu sei por fato que a luta foi oferecida pro Paul Felder, pro Rafael dos Anjos e pra outros top 10 esses caras não quiseram. Não tem outra coisa que o slam pode fazer a não ser competir, ganhar dinheiro e continuar evoluindo. Se o que os dois disseram é verdade, não seria uma situação tão incomum quanto se imagina por aí. Lembro muito bem de uma época há alguns anos que ninguém queria enfrentar o Glover Teixeira. Em outro momento, arranjar a luta pro Ronaldo Jacaré era simplesmente um parto. Mais recentemente, Kamaru Usman e o próprio Habib tiveram jornadas até o cinturão muito longas pelo exato mesmo motivo. O Zabit Magomed Sharipov, antes de virar top 10, o próprio Hansat Kimaev hoje mesmo, vocês acham que é fácil achar alguém que assine o contrato? Então se o cara tá em forma, faminto, ficar no sofá esperando, né, deixando a maresia bater ou correr o risco de se lesionar dentro da academia é pior do que competir. Dentro do octógono, pelo menos, o seu nome tá circulando, você tem acesso ao microfone do UFC pra desafiar as pessoas, fatura uma grana e também ganha experiência, aprende. Agora, o pessoal do pelotão da frente tá considerando apenas que é uma luta difícil contra um cara menos ranqueado, mas tá se esquecendo da notoriedade. Porque lutar com o Islam Mahashev hoje é também lutar contra Habib Nurmagomedov, o treinador que vem a tirar colo no córner. Pra ilustrar essa realidade, o Islam Mahashev tá chegando a 3 milhões de seguidores no Instagram. Ou seja, ele passou o José Aldo e tá se aproximando do Anderson Silva. Ou seja, dois baita campeões que marcaram época, sendo que o Islam nunca nem venceu um top 10. Por quê? Porque tem uma gigante sombra por trás dele. Enfim, a luta com o Thiago pegou muita gente de surpresa, porque não era exatamente o nome que se esperava pro Islam. Mas ainda assim, é um casamento interessantíssimo do ponto de vista técnico, uma baita oportunidade pro brasileiro e, por fim, mais tempo de voo pro russo, que ainda precisa provar estar apto a suceder o grande Habib Nurmagomedov. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa situação do Islam? Tem um pouco de proteção aí rolando no ar? Ou é não tem tu, vai tu mesmo, né? Se você estivesse na posição do Islam, você gerenciaria a carreira dessa forma? Toparia um cara duro, complicado, como o Thiago Moisés, que é campeão, tem que vencer todo mundo? Ou vamos esperar aí o Michael Chandler voltar? Tem o Tony Ferguson que pode voltar também? O Rafael dos Anjos estava lesionado? O que aparece Justin Gaeth e, de repente, topa mais pra frente? O que você faria? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que esse mês, seis camisas do Sexto Round serão sorteadas aos membros aqui do canal, que também participam do nosso conteúdo e ajudam o Sexto Round a crescer. Se você quiser ser membro, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo, beleza? Ontem à noite eu falei sobre Edson Barbosa, que sim, pode ser campeão do UFC. Explico o porquê na resenha. É só clicar no link aqui do lado. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.